Tá osso sem você Sumiu, sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus É fé, Maria É tarde, noite e dia É muita covardia Eu te ligar, sem não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Nheco, nheco Do nosso, nheco Nheco, do nosso, nheco Tô com saudade do nosso Nheco, nheco Tá osso sem você Tá osso, tô que nem cachorro Louco, abandonado Jogado no meio Tá osso sem você Tá osso no calor Faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria É tarde, noite e dia É muita covardia Eu te ligar, sem não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Nheco, nheco Do nosso, nheco Nheco, do nosso, nheco Tô com saudade do nosso Nheco, nheco Do nosso, nheco Nheco, do nosso, nheco Tô com saudade do nosso Nheco, nheco